Olá, meu nome é José, sou conhecido na internet como José Cis. Eu sou um fã da série Sin City, eu me apaixonei por essa franquia quando eu vi ela numa reportagem, numa revista de games, em que um falecido tio meu trouxe essa revista, esse meu tio trabalhava com distribuição de revistas. Então eu vi isso em 93, fiquei gamadão. Em 1993, isso foi em 93 ou 94, sei lá. Mas aí, em 1995, eu tive a oportunidade de jogar esse jogo pela primeira vez numa locadora, fiquei encantado. Eu sempre gostei desse tipo de diversão. Na infância eu tive Lego e logo depois eu joguei Populus para Master System. Mas o Sin City, ele é o seguinte, ele é muito completo, até nas versões antigas. Eu, o seguinte, eu joguei o Sin City, eu tive os... Todos os Sin Citys eu tive, tive o 2000, o 3000, o 1, aquele primeiro de 88, veio num CD só, que apesar dele ser legalzinho, eu prefiro esses mais modernos, porque eu já comecei com 2000. E o seguinte, o seguinte, o Sin Citys eu voltava do pré-vestibular, doido para jogar ele, muito legal. Sempre gostei da ideia de construir, destruir, admirar, enfim, tudo que dá para fazer nesse jogo. Ao ver esse vídeo aqui, o Sin Citys eu achei bonitinho, mas faltou algumas coisas à parte toda de administração e uma coisa que eu senti falta na sociedade, é não ter as cenas de construção propriamente. Todos os prédios eram poupados, então não se via nenhum prédio sendo montado. Mas não é um jogo de todos ruim, só não merecia um nome Sin City, isso na minha opinião, porque é mais um passatempo para aquela noite de domingo que você não tem nada para fazer. Então, dá até para divertir um pouquinho, mas o seguinte, o seguinte, agora o seguinte, eu vi esse vídeo aqui, eu fiquei encantado com os prédios, com, olha só, o carro no meio da rua, caminhão ali, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Eu abri os braços quando eu vi esse avião e apitei como esse trem. Olha, cidade industrial. Previnciamos bombeiros. Fiquei encantado com o futuro. Então, o seguinte, o seguinte, o seguinte, o seguinte, que é o estado é que eu estou ansioso, eu sei até sonar, ela jogou esse jogo ao dormir. Eu estou hoje com a parte, Cidade à noite Ó, que detalhe dos carros Eu soube que aquela cena do prédio Chamas é um incêndio Uma das maneiras do prédio pegar fogo incendiário Igual dos cintos de sociedades Ele entra no prédio E até ia fogo no prédio Muito legal Muito legal Eu soube que o seguinte Além dele, tem outro criminoso O assaltante Que foi preso Assaltar um banco Isso eu vi na internet Excelência do assaltante Eu li um texto sobre isso Que Um cara que jogou uma versão de demonstração Acho que foi na E3 O assaltante soltou um banco O alarme disparou E a polícia prendeu ele Tocou até uma música de filme de ação Eu soube também que cada um desses carros Tem seu ronco de motor Então, por exemplo Um carro velho Fala um ronco diferente De arrancada e freada De um sedã Um sedã esportivo bonito E o seguinte No outro vídeo Que eu vi No site de vídeos No Youtube Achei muito maneiro Muito maneiro Uma cena que mostra o cruzamento E esperece ele falando Depois Quando eu fizer o próximo vídeo Eu vou até Citar Agora vou tentar mostrar A banda incendiada Ali, ó A banda incendiada É aquela que eu falei Ele desce dessa vã E apeia fogo no prédio É Diz Eu vi Eu vi na internet Que esse incendiado Dependendo da cobertura policial Ele pode ser identificado E assim Salvar o prédio É Um jogo Muito maneiro Eu soube que Vai ter multiplayer Por exemplo Eu li um texto na internet Que Fiz uma cidade Que Começou a entrar em decadência Então fiz um acordo Com a cidade vizinha E Senti Aqueles acordos Dos 63 mil Dos 64 mil Só que agora o acordo Tem efeitos maiores O vizinho coloca Prédios Na tua cidade E Um acordo Pode ser Uma faca de dois gumes Pode, por exemplo Crescer A criminalidade Pode Pode, por exemplo Uma cidade Fazer da outra O depósito De lixo Então O seguinte Eu estou ansioso Para Para jogar Esse sim City Que O seguinte Está Está Estar Parecendo Ser Um jogo Muito Bom Está Parecendo Ser Um jogo Muito Bom Eu Eu Rua em curvas Olha Que interessante E O O Seguinte Os Pedestres Estão Bastante Som De Algum Dino Vou Dar Pausa No Vídeo Pois Eu Vou Mostrar Outros Vídeos Do Sim City 4 Tchau Tchau Tchau